Boa tarde, mais uma edição do programa Conecta, hoje quarta-feira dia 31 de março, uma série de eventos foram realizados pela manhã aqui na sede da Assembleia Legislativa em Florianópolis, um deles logo cedo foi a entrega de viaturas e equipamentos de proteção para a Polícia Militar do Estado, eu vou conversar com o João Guedes, que é jornalista aqui da rádio da Assembleia Legislativa, João, boa tarde, esse evento contou com a presença de diversas autoridades políticas, entre elas a governadora interina, né? Boa tarde, Suelen, boa tarde a todos que nos acompanham. Então, essa cerimônia foi realizada aqui na entrada da Assembleia Legislativa pela manhã para marcar a entrega de equipamentos, de viaturas, de armas e equipamentos de proteção para a Polícia Militar de Santa Catarina. Por que essa entrega foi feita aqui na casa? Porque esses equipamentos foram adquiridos a partir de recursos que foram destinados por emendas, emendas dos parlamentares aqui da Assembleia no orçamento de Santa Catarina para 2021. foram emendas de 23 deputados, num total de 11,4 milhões de reais, que permitiram a aquisição desses equipamentos que foram entregues na manhã dessa quarta-feira aqui na Assembleia Legislativa, como a Suelen falou, com a presença da governadora interina, Daniela Reiner, também a presença do comandante-geral da Polícia Militar. Nessa cerimônia, inclusive, o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Mauro de Nadal, do MDB, destacou a importância que têm as emendas dos parlamentares no orçamento do Estado para o melhor andamento da máquina pública do governo do Estado. Isso porque, a partir do contato que os deputados têm com as bases, eles têm a possibilidade de conhecer melhor quais são as demandas das comunidades, as demandas dos prefeitos e as demandas dos batalhões, das unidades da Polícia Militar em cada localidade e isso acaba sendo convertido nas emendas dos parlamentares, que nesse caso foram pagas e foram revertidas nesses equipamentos e entregues nessa quarta-feira. João, é importante ressaltar que é esse pedido dessas emendas parlamentares de 23 deputados renderam equipamentos para os batalhões de polícias militares em 38 municípios catarinenses, ou seja, carros, armas, enfim, todos os equipamentos relacionados de necessidade para a atuação da Polícia Militar foram encaminhados nesta entrega para 38 municípios de Santa Catarina. E vale dizer também que essas viaturas e esses equipamentos vão ser usados nesses 38 municípios em atividades de policiamento ostensivo, tático e de trânsito e também na atuação da Rede Catarinense de Proteção à Mulher e também do Programa Educacional de Resistência às Drogas, o PROERTE. Bacana, João. E além desse evento que teve hoje na parte externa da casa, na parte interna de forma híbrida, virtual e presencial, aconteceu uma reunião conjunta das comissões de finanças e tributação e também da comissão de transporte. O assunto já foi debatido aqui no Conecta, é a questão dos voos de Florianópolis a Chapecó que não estão ocorrendo, na verdade os voos foram cancelados e a Comissão de Finanças, juntamente com a Comissão de Transportes, tem tentado trabalhar para que esse retorno aconteça o quanto antes, né, João? É isso. Existe uma mobilização muito grande dos deputados da região oeste de Santa Catarina em relação à suspensão dos voos diários entre Florianópolis e o município de Chapecó, no oeste catarinense. Isso porque ter essa ligação, esse transporte aéreo diário, é muito importante para o desenvolvimento econômico, até nessa audiência pública, a deputada Luciane Carminati, do PT, que representou a Comissão de Transportes e é de Chapecó, ela lembrou que, além da importância econômica, essa ligação diária aérea entre Florianópolis e Chapecó tem uma importância para muitas atividades profissionais e até mesmo para pessoas que dependem de vir à capital, de todo o oeste vir até a capital em função de tratamentos de saúde. Esses voos foram suspensos pela Companhia Aérea Azul há duas semanas atrás, se não me engano, o último voo foi no dia 19 de março e a partir disso se teve início essa mobilização, principalmente da bancada do oeste, buscando reverter essa situação e até por conta disso foi realizada na manhã de hoje essa audiência pública. Um dos destaques desse encontro, desse debate, foi que o deputado Marcos Vieira, do PSDB, que é o presidente da Comissão de Finanças, ele lembrou que em 2019, também em 2020, houve uma grande discussão aqui na Assembleia sobre a concessão de incentivos fiscais para a aviação, que houvesse uma redução no ICMS do combustível, do querosene, de aviação, para que as empresas aéreas fossem incentivadas a ter mais voos, mais ligações aéreas entre os municípios do Estado. Essa questão foi bem debatida aqui, eu me lembro que tinha quase que um programa relacionado à questão do ICMS, com o CONFAS, secretário da Fazenda, né, João? Exatamente. Mas, nessa reunião especificamente, o deputado Marcos Vieira acabou sugerindo que o Estado implementasse uma redução do ICMS que incide sobre o querosene de aviação. Hoje, as empresas aéreas pagam 12%, o deputado Marcos Vieira sugeriu que isso fosse reduzido para 7%, no entanto, o secretário da Fazenda, Paulo Eli, prometeu estudar essa possibilidade. As companhias aéreas, a Latam e a Gol, foram convidadas também, não enviaram representantes. E a Azul, que é a empresa que opera atualmente o voo de Chapecó, que está suspenso, mandou apenas uma manifestação por meio de áudio, em que disse que essa discussão não seria necessária nesse momento, uma vez que os voos não foram cancelados e sim suspensos, e a companhia aérea prometeu retomar os voos no mês de maio. É, na verdade, ficou a resposta ali, né, da operadora, de que em maio os voos retornem ao normal. De qualquer forma, a solicitação por parte do Parlamento catarinense é que o secretário estadual da Fazenda, Paulo Eli, faça uma avaliação, uma reavaliação, na questão desse apoio do ICMS, nessa redução de 12% para 7% no que diz respeito à querosene do avião, né, João? Isso, querosene de aviação. E nós vamos chamar o Tiago, o Tiago está aqui conosco, ele estava lá na redação e está acompanhando toda a movimentação das redes sociais da Assembleia Legislativa. Boa tarde, Tiago. O que a gente tem hoje aí para a galera que está interagindo ali nas mídias? Certo. Boa tarde, Suelen. Boa tarde, João. Boa tarde a você que está nos assistindo. Bem, no Destaque das Redes, nós temos um PL, um projeto de lei sobre proteção aos animais. É um projeto do deputado João Amin, que autoriza o Poder Executivo a instituir a Delegacia de Defesa contra Maus-Tratos Animais Domésticos em Santa Catarina. O texto do deputado, arroba João Amin, prevê a criação da delegacia a partir de estruturas físicas já existentes. E nós temos uma enquete ali no nosso Instagram, você pode chegar lá e deixar a sua opinião. Nosso Instagram é arroba Assembleia SC. Tiago, além dessa postagem sobre a iniciativa do deputado João Amin, que outro destaque nós temos nas redes sociais da casa? Certo, João. Nós temos um destaque de um post da deputada Dirce. É um post sobre um assunto muito sério. A violência doméstica, a violência contra as mulheres. E este é o símbolo que as vítimas estão usando. É o símbolo que as vítimas estão usando quando entram em estabelecimentos comerciais para denunciar que sofrem algum tipo de violência física, moral, psicológica ou até mesmo financeira. E é um sinal vermelho para a violência doméstica. Você pode conferir esse post lá no Instagram da deputada Dirce, que é o arroba Dirce Social. Está certo, Tiago. Tiago, obrigada pela sua participação. Ele vai continuar lá acompanhando toda a movimentação das redes sociais. Você pode interagir com a nossa equipe de comunicação, com o Parlamento Estadual. Basta buscar lá, arroba Assembleia SC. Eu vou voltar aqui com o João Guedes sobre três medidas provisórias, três MPs que estão tramitando na casa, começam a tramitar, né, João? E de uma certa relevância aí para o Estado de Santa Catarina, sobretudo no que diz respeito a esse momento que a gente vive da Covid-19. Que MPs são essas, João? Então, Suelen, são três medidas provisórias relacionadas à questão da pandemia. A primeira delas é a MP-235, que prorroga uma medida que já está em vigor aqui em Santa Catarina, que é o pagamento de uma gratificação para os profissionais de saúde que estão na linha de frente do enfrentamento da pandemia, do atendimento dos pacientes com Covid-19. Essa gratificação se chama retribuição por produtividade médica, é paga tanto aos profissionais que atuam em hospitais do Estado, como também em profissionais que são servidores do Estado, mas que atuam em unidades de saúde administradas por organizações sociais. Essa medida já está em vigor, já está valendo, mas ela precisa... Ela já está sendo paga, né, hoje, né, João? Ela já está sendo paga. Essa medida provisória... Ela já vem sendo paga desde o ano passado. Essa medida provisória garante a prorrogação dessa gratificação até, pelo menos, o dia 30 de junho de 2021. A outra medida provisória relacionada à questão do atendimento de saúde é a medida provisória 237, que prevê o ressarcimento... Na verdade, ela prevê a prorrogação de uma medida que também já está em vigor, que é o ressarcimento de diárias de leitos de UTI aos hospitais catarinenses pelo governo do Estado. Por que essa medida é importante? Porque, muitas vezes, os hospitais, para poder garantir uma ampliação da disponibilidade de leitos o mais rápido possível, esse leito, assim que ele está disponível, que os equipamentos estão prontos, que os profissionais estão à disposição, ele já é colocado à disposição da comunidade. Mas, muitas vezes, esse leito ainda não foi habilitado, não passou pela... Não está conveniado, né, no Ministério da Saúde e na Secretaria. Isso. Ele não passou pelo trâmite, pela burocracia do Ministério da Saúde para poder receber os recursos do SUS para pagar aquele serviço. Então, o hospital oferece o leito, coloca à disposição, começa a atender antes mesmo de receber o recurso, de poder receber o recurso do SUS. Então... Essa ferramenta garante com que esse hospital, essa unidade que disponibilizou de forma agilizada, digamos, antes dessa burocracia, dessa parte administrativa, garante com que ele receba o dinheiro, né, João? Exatamente. Garante que o hospital receba pela prestação desse serviço e não tenha um prejuízo, afinal, os hospitais já têm uma dificuldade em relação às suas contas. Vale dizer que o recurso é de R$ 1.600,00 por dia, por leito disponibilizado. João, antes da gente encerrar, tem uma medida provisória importante que é relacionada às pessoas que foram... um dos grupos, digamos assim, que foram mais atingidos pela pandemia, né, João? É, que são os empreendedores de Santa Catarina, né? A medida provisória é número 236, que ela prevê um subsídio especial para operações de crédito, para financiamentos concedidos tanto para microempreendedores individuais como para proprietários de micro e pequenas empresas aqui em Santa Catarina. A ideia é que o governo do Estado subsidie. Então, se esse empresário vai lá e pede um empréstimo para poder compensar os prejuízos que está tendo, que é o que está acontecendo, né? Muitas empresas, por conta da pandemia, por conta das restrições, muitas empresas estão tendo uma redução no movimento, nas vendas, e estão tendo dificuldade para se manter, para manter os empregos, para manter os seus funcionários. Então, essas empresas acabam tendo que contratar financiamentos. Então, essa medida permite que o governo do Estado pague os juros. Isso garante que essas empresas, ao contratarem esses financiamentos, não tenham a incidência de juros nesses empréstimos contratados junto ao Badesc e também ao BRDE. A ideia é que haja uma carência de 12 meses, né? Que a partir do momento que o empresário contrata o empréstimo, ele tem um ano para começar a pagar. Nesse período, ele não pode reduzir o quadro de funcionários. E depois, tem um prazo de 36 parcelas para quitar esse financiamento. É o que está previsto na MP 236. São essas três medidas provisórias que o governo do Estado encaminhou aqui para a Assembleia, que são relativas à pandemia. E a Assembleia Legislativa tem até o dia 27 de maio para votar e transformar essas medidas provisórias em lei. Mas esse prazo pode ser prorrogado por mais de 60 dias. Tá certo. Nós conversamos com o João Guedes, da Rádio da Assembleia Legislativa. Mais informações no site da Assembleia Legislativa, alesc.sc.gov.br. Nós voltamos aqui no Conecta. Continue nos acompanhando nas redes sociais, na TVA e também no YouTube. Até mais. Tchau.